Fora o ultimo Já na cena, o timing é só iniciar quando eu controlo o meu personagem depois dessa clandestina Ok Esse vídeo tem uns arquivos não Não é sério É, tem ideia É o método deles Eu vou continuar aqui com o JRT como seria o console É Pô, esse jogo é muito grande Valeu, suave, thanks Valeu Claudio Na raça percente É isso aí Bom, o que vai fazer a diferença entre os tempos mesmo For ser gigante, mas é só a movimentação De mais que todo mundo está suscetível às mesmas condições Então Só a movimentação vai fazer a diferença Entre um tempo bom e ruim E jumpscare Tem vários Tem vários Tem vários O timer nat é só quando eu movimento o meu personagem Tipo quando eu começo a correr Eu vou iniciar ele já 3, 2, 1 Já tem aquele E aí E aí Faz um tempo bom, gente Valeu, Mim. Primeira parte aqui, o Miles, o fuxiqueiro, querendo saber o que que tá rolando desse manicômio, né? Mas todo mundo sabe por que que ele de fato tá aqui, além dele ser um fuxiqueiro. Ele não simplesmente, tipo, ah, vou lá, ver o que que tem lá. Alguém dedurou o que que tá acontecendo aqui pra ele. E ele, então, veio investigar e trazer isso à toma na mídia. Ele é jornalista. Ele é um repórter. Quer dizer, é um repórter, mas agora é freelancer. Ele foi... Ele foi demitido depois de... Uma denúncia de algum outro caso, que eu não lembro agora o que que é. Muitas partes, vocês vão acabar não vendo muita coisa, porque eu vou tentar economizar o máximo de bateria que eu posso, pra não pegar mais bateria e perder tempo, consequentemente. E quem é você, então? Esse senhor é o Padre Martin. É o cara que acha que você vai salvar todo mundo que tá aí. Agora a gente vai pegar o cartão pra abrir a sala de segurança, onde tem as câmeras e tudo mais. Mas, normalmente, né, você explora e dá de cara com a porta sem pegar o cartão antes, mas como a gente já sabe o que tem que fazer. Aqui eu me agacho sempre, tipo, muito próximo das coisas, porque eu posso levantar quase que imediatamente. E aí, assim, eu tô me sentindo mesmo assim, eu caí, eu sou o Jocscare, eu tô doce. Esse eu já tinha visto até. Eu assisti esse jogo, tomo, na casa de João, eu see o Jocscare. Muito bom, eu tenho certeza que você... Eu sou o Jocscare, eu não posso ni ver, não posso ni ver, não vai forçar, não vai forçar, não vai forçar, não vai forçar a história. A minha pessoa, com a minha pessoa, com a minha pessoa. A minha pessoa por fratele? É, mas jovem, né? É. E eu sofri com ela, somente do seu jeito. É, é, mesmo? É, é, mesmo? Valeu senhor padre O alô explicou que o cara foi demitido O Cris vai vir arrumar essa porta Normalmente você tem que ficar dentro do armário Pra ele sair, mas não é isso que a gente vai fazer Quem é o Cris? É o grandão que jogou a gente pela janela É o cara que tem que ir embora A gente vai agora religar a energia lá embaixo A gente vai gravar o espaço, é muito grave Com uma mão só, né? Eu vou cantar pra câmera Meu Deus, é de velho Meu Deus, é de velho Meu Deus, a gente não tem nada com ele Ela usa as duas mãos É mais avançado aí Olha lá que dia sério É que o hobby dele é de parkour Não é de velho A gente se posiciona aqui pra passar pelo trabalho Ele tem folgadão assistindo Eu quero ver se eu estiver seguindo Eu quero ver se você tomou um vai Sabrina. Eu quero tomar um vai Sabrina. Vai Sabrina. A da Bruna. Ele toma um vai mesmo. Esse é o fim da primeira parte. A gente encoxa. É. A parte de encoxa é muito bom. Que delícia. Eu quero falar... Eu quero falar... Eu vou fazer uma ligação. Eu acho que minha vida não é muito bom para você. Você pode ver. Você pode ver. Eu vou ver. O Senhor. A verdadeir a verdadeira. O que Deus? A verdadeira. A verdadeira a verdadeira. A verdadeira a verdadeira. Meio nervoso. Falaram que você tá nerva. Meio nervoso. Até quando a minha coisa enterrou. Aí quando eu enterrou eu fico mais alíno. Eu comprei a Minas Anestim. Eu comprei a Minas Anestim. E o cara já era uma porra. Você é doido. Você pode jogar a partir de meia-noite. Quando você apagou sozinho. Foi o que eu fiz com o Neste três coisas. Tem que ser sete da manhã. Todo mundo em casa. Como foi? Como é que você jogou Watch Last Ballroom? Eu nem lembro o que eu fiz. Acho que foi na casa do meu primo. Mas foi um clima ontem. Tá pegando imposto de novo. Como o som do jogo é um computador italiano. Tá pegando imposto pra abrir o cu da porta? Não. Quando a gente jogou na casa de João. Quando a gente jogou na casa de João. Foi no frio. No escuro. Um escuro do outro assim. Com batela dele jogando. Quem jogou foi no computador italiano. Foi uma bosta. Eu não lembro dessa parte. Eu não lembro dessa parte. Ah, foi lá sair daqui. O Celso tava se fudendo, velho. Foi mais ou menos por aqui. Ele tava se fudendo. Celso Ponteoli. Ah, ele viu jogar o Outlast também. Ele jogou o Outlast também. Ele jogou o Youtube, né? O canal é muito bom. A Gretchen também tem. Só gostaria de contar sobre isso. Meu Deus. A Gretchen não gosta. O Celso Ponteoli é top. É total. Alguém alto. Sato, alguém alto. Alguém alto, Sato. Alguém alto, Sato. Alguém alto, Sato. Foi. 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 Ele mexe assim no pio. Obrigado. O Paulo tava ali do lado. Não levantou de sacanagem. Aquele é alto, Sato. Que zoar. Não sei, velho. Nem pra você pezinho com a brother, né? Ela não vai te dar uma facada não, velho? É que mesmo a gente não vai. Aquele ali quando você vai rápido o suficiente. Ele... Tipo, ele não te vê e na volta ele sai da sua frente. Eu não sei porquê, velho. Ele é o frigideiro do outro da facada? Não. Ele te repite sim. Eu lembro dessas partes, né? Na verdade, você sempre joga no mundo. Então, eu jogava na facada dele. Essa parte aí que você começa naquela sala toda branca lá. O João foi jogando não saber pra onde ir. Aí eu fui jogar depois. Eu comecei a me cagar porque eu descobri como sair da área. A opção é uma merda do Picagirl. Falei bem. Agora eu segui ele. Aí eu não lembro do João. Não! 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 Não importa. Agora eu vou fast. É, né? Bacana, Titan. É nenhuma. Brother Summi na hora da minha run de Link's Awake. Ele já tá acostumado com o tempo dormido, velho. O tempo dormido na minha run eu já tô acostumado, velho. Nem me importou. Qual a câmera é só a lanterna? Tipo, você... No jogo você registra algumas coisas. Faz algumas anotações. Isso é pra... Quer fazer 100%, nem saber mais a história do mundo. O que que o Miles tá sentindo enquanto ele tá aí. Pra você é só a câmera? Pra mim é só a lanterna. Não, né? O Lore é uma bosta. Faz você perder a lanterna então, né? Mesmo no local de escuro você usa a lanterna pra poder se identificar ou... Pra ver se tem um cuidado mais bom ou alguma coisa assim? Como é? Como assim? Tipo, no local de escuro, tipo, agora você só acende a lanterna pra ver o caminho ou...? É, eu só tô dando esses cliques aqui porque... Pra me sinto aonde é que eu tô. E... Tipo, eu tiro logo a luz porque... Não gasta. No fim da situação, se não desce o nível da bateria. Se eu fizer rápido... É tipo... O bug com o... A luz da flora lá fora. É, é, é. Tá pegando fogo, bicho! Quando eu comecei a fazer o desse jogo eu ficava espamando, tá ligado? Tirando e colocando rápido. Mas... Só pra falar aí, o Major. Tipo, é perda de tempo que eu ia fazer não. Você se desconcentra. Tá tentando toda hora. Mas lá no Major, a gente tá subindo escada também. Não precisa fazer mais nada. Não sei se você tá fazendo. Não é que eu não achava sem pistola. Acabou disso aqui. Acabou disso aqui. Agora tudo tá aí de boa, hein? Correndo já. É o medo. É o medo. É o medo. Tem que ter medo. Vem, você vê um monte de corpo jogado, velho. Você vai te esperar? Finge de morto no meio dos caras, velho. Tá, esqueci. E aí, vai te esperar. Tô. E aí, vai te afar, velho né? E aí, vai te... Como é que o Valeu deu um soco ali, desde aqui da sala até o porte assim? Eu também tento entender isso aí. O cara da sala não lembra muito, entendeu? Isso não faz sentido, não importa. É. Eu sempre pulo perto da execução de alguma outra animação porque quando o Miles pula, pra ele voltar a correr, ele leva um tempinho. Então, como eu pulo perto da execução de outra animação, esse tempo que ele leva pra voltar a andar é ignorado. Ele não fica parado durante esse tempinho. Só porque ele entra na sala, é uma única sala aberta, né? Que legal! Eu quero saber como aquele cara lá que segurou quando estava passando pelo bequinho sai da sala dele, viu? Aqui é a parte dos esgotos. Bom, essas travadias são de loading mesmo também. E aqui a gente tem que girar duas válvulas pra descer o nível da água e chegar mais baixo até o esgoto. E o Chris tá aqui esperando por nós. É o Chris? É o Chris? Aham. É o Grandão. Ah. Ele vai aparecer nesse corredor aqui. Ele vem direto pra gente. Não, mas tá ali, mas... E aqui tem que ir para vocês, né? E ele vai aparecer em casa. E aí. Aham. Aqui no caminho de volta ele vai aparecer mais uma vez, eu vou tentar pular e não tomar dano dele. Depende do nível, acho que nesse nível eles toleram até 3 bits e nos outros vai diminuindo. É tipo, fica vermelho pra indicar o quão machucado você tá e com a sua proximidade da morte. É, e tem um maluco seguindo ele, desse integral pro integral mesmo, pô deus. Aqui, quando ele tá numa altura segura pra ele não tomar dano, se você apertar o B de quando ele negar ele simplesmente pula da escada, começa a descer tudo, é bem mais rápido. É verdade, era pra eu manter a câmera aqui que aparece um caso assim, tipo, dá uma olhada e se sai. Aqui é uma parte bem interessante, porque a gente vai utilizar muito dos pulos pra ir mais rápido, porque vai ter uma sessão de água e se a gente pula, a gente fica pulando e ignora as físicas do nível da água no corpo dele. Já, já. A proximidade do cara do tipo, e agora só quer sobreviver, o que é mais rápido que pode se roubar tudo? Ele tá no meio termo aqui, digamos assim, mas daqui a pouco ele já... eu acho que a partir do momento que a galera vai começar a perseguir ele de bando, que é já, já, ele já fica louco já e tipo, quer ir embora no momento demais. Algo assim. Ele trabalha lá pro chique, ele é um pouco mais triste. Isso, e claro, isso, e é antes até dele perder os dedos, né? Não consigo ler. Boa noite, sub-tm. Oi, sub-tm da cara. Boa noite. E aí, cara, boa noite. Boa noite. Boa. Essa parte é o fundo escuro, então... Aqui o que eu tô falando, esse canal puro. Se a gente anda, ele fica muito lento, então a gente pula. Aqui levei um inimigo, vou pular um spoiler pra tomar banho. Essa bateria é suficiente pra completar, ou você vai ter que pegar mais? É suficiente. Caralho. Caralho. Já tá no vermelho ali. É. Não, mas tipo, tem duas ali. Ah, tá. Aqui eu não preciso empurrar a caixa... Por ponto. E quando a gente mete a caixa, baterias carregadas... Né? ...do esgoto. É. É. Tipo, no salatório, do jeito. As pessoas estão em pedaços de jovens. Exato. Ah, nossa, eu não faço muito. Bom, essa parte aqui tem umas coisas pra serem ditas porque, é... No final dela, vai acontecer de um jogo salvar durante um pulo. Só que, quando você abre o jogo normalmente pela Steam, esse saving, em particular, ele causa muito lag no jogo e, dependendo da posição que você pula, você morre. Porque ele não se segura na plataforma por causa do lag. Aí, tipo, pra você resolver esse problema, você tem que abrir um jogo sem a Steam. Não pela Steam, você abre um jogo presentável. Normalmente. E existem duas animações de... que ele se segura nas plataformas. Então, você vai tentar fazer a mais rápida. Ah, eu fiz a mais lenta, assim que ele... Era aquele empurro lá, hein? Ah, a mais rápida é que ele só coloca as mãos na pontinha lá e segura. Quando ele estipa os braços, é a mais lenta. É a linda que ficou regala. É... É, tipo... Aqui, o Freya, ele dá uma alerta pra gente. Então, eu vou fechar essa foto só pra não tomar dano. É agora uma gigantesca, porém muito boa a cutscene. Mas, porque a cutscene é boa, daqui a pouco eu digo, ó. A cutscene não esquiva. O teu é tipo auto-scroller. É um auto-scroller gigante. Não dá pra você fazer nada. O legal é que ele tira a onda por sua cara, tá legal? Ele te brinca a cadeira e vai... Não, vai ali. Quer brincar ali? Vai lá. Eu espero aqui, tá legal? É, não sei, por favor. Vai tomar um ar. Cadê o Tytham? O Tytham sabe do que eu tô falando. A Lone está ligada. A Lone está ligada. Ah, o Simon. Simon agiu bem. Cortou, cortou. Se ele estrague lá seu H, ia ficar perfeito, velho. Eu amo as mulheres que estão aqui, se você quiser, você pode ter... Então, vamos ver o Alonso aqui. Os Moe vacilou o Bani, aí o Osmo vai o Alonso, será? Será que o Osmo é esse tipo de gente? Ok, esses são os gringos, então eu gosto disso. Ok, vamos lá de cima. A lembra é que o Bolo não tem molde, velho. O quê? Como é que a galera me juntou uma banda adeatória, ué? A gente não podia falar mal do cara, porque o cara deve estar dormindo nessa hora. Tudo bem, hein? Mostra a banda do médico, cara. Moridinho, me porra. O Alonso tá certinho já, velho. É, perfeito. Errou, errou, errou. Errou a trajetória. Quem fala de dormir, velho. Está doido... Está doido ao doido. Duvamos no túmpo. Ah tá, verdade, eu lembrava O motivo da cutscene ser muito boa Como o Alônio falou, a gente pode ver a bomba da BGF por muito tempo Esse é o único motivo da cutscene ser boa É, porque a gente vê bombas Essa bomba da BGF é retaressada de barco O Alônio quer saber de BGF quando rolar para a BGF Que ele vem para a Cubsalvador Está convidado a comparecer ao meu quarto Minha cama também é de casal, Alônio Isso não diz que é doido da Lua Não desculpa a ele, mas meu irmão tem que trabalhar Eles vão muito frio com os amiguinhos, velho Esse cara é o que, meu irmão? Ele é um dos executivos da BGF, que é o roidão Que é a companhia que está deixando a galera Aumente o limite de idade da assistente Ah, sim Tem que postar os dedinhos indo embora Eita, eita Isso é o único motivo que eles não se enloucem com a bola Não tem... Oi, a tecla sua deudinho A tecla sua deudinho O tecla sua deudinho A tecla sua deudinho Ao doce A tecla sua deudinho É Acho que ela está saindo deudinho É um albundinho ali, tamião Você viu o Otam aí? Pera, ele só tirou o dedo de casa da mão? Por enquanto, né? Se ele ficasse aí, teria mais. Então fica aí pra gente ver. Se ele ficar aí da Game Over, o meu jogo deixa você machar infinito. Eu acho que ele fica aí até você começar a machar. Até você começar a mexer lá. Isso é o que é? Não sei. Não sei. Ele tá na câmera dele. Claro. O cara já tá de boa, velho. O Gabriel vai fazer o Sparkur de novo. Ele vai ter que escolher outro dedo. E apertar o botão de récara. Não estampou o sagramento. Porra, ele não é, o Gabriel. Não, ele vomitou. O Romulo que falou, o sagramento do jogo dele já era. Aquele cara ali, ele te chama pra trocar uma ideia. Tipo, vem aqui. E aí ele começa a falar sozinho. Pra você estar muito longe. Como se ele estivesse perto. Ele tá com a camara, né? Ele é um executivo também. Mas o trailer deixou ele daquele jeito. Ainda tem um outro cara aqui. Um outro executivo aqui. Um negócio que você vê na DLC. Aqui eu fico na frente da porta pra poder... Assim que ele abrir, eu caio fora. O Pinterest. Eu sempre dou um pequeno giro na câmera quando eu tô caindo. Porque evita a animação de quedas de uma altura muito grande. Aqui eu vou lorar o Trigger pra esse lado e vou tentar fechar essa porta aqui. Pra empurrar essa caixa enquanto ele tá batendo na porta pra tentar abrir. Porque ele não puxa a maçaneta. Ele quer quebrar a porta. Se ele não puxa a maçaneta, ele ia abrir a porta. Ele ia abrir a porta logo. Porque você não tem como trancar. Ele fica batendo na porta. Ainda bem que ele cortou os dedos também. Uma coisa legal aí, nesse jogo, é quando você faz a Rampus, né? Alto Palms. Você está com os dedos. E aí você pula na próxima Kitsim e aparece cê dedos. Como você não tem a Kitsim, né? Agora por dentro, agora sem dedos. É tipo de Pokémon, né? Que o Javanha fala, ó. Nós viemos de novo, né? É, algo assim. Sim, eu tenho que esperar ele abrir. Foi o Sabrina. Sabrina lá a cara, velho. Você nem pode ficar com a porta pra você, né? Não, não, amigo. É, não dá. Meu Deus, né? Eu não sei. Eu não sei, já tem que ir. Eu tô quase levantando, velho. É, 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 é. Você não pode dar uma arma. Dente. Ainda tem dente aqui. Deixa eu ver pra você dar uma arma. Você vê que tá fazendo pelo celular. Você é um pacifista. Eu tenho pacifista, velho. Eu não sou pacifista, não. Eu não vou. Eu não gosto de balançar. Aí ele entrou aí, tá lendo. Aqui a gente vai pular também. O personagem é muito lento, andando nessa. O Gabi pôr, não? Sem lente. Deixa eu se matar em peraço. Ele pode botar as dedilhas com a cicatrizar, velho. Autorizar. É. Porque ele ficou por baixo, que você podia pular, velho. Ele não pula aquele... Eu não pula. Nem dos dedos, velho. Então, isso aí vai fazer papo, né? Não pesa demais, velho. Fazer um enganamento aí. Eu espero não errar essa parte aqui. Eu tenho uma janela pequena de... De tempo pra poder fazer a parte final e escapar do Chris e ele me segurar e fazer voltar. Ele vai estar bem aqui quando a gente... Eita. Deu um pouco já. Mas o carro ainda fica cego? Sim, ele aparece em barro de óleo. Aqui ele não alcança, mas... Na volta, quando eu passar por... A parte estreita, assim, ele pode me pegar e... Isso me faz perder muito tempo. A parte de um pouco... Ah, ok, acho que não vai dar tempo Porque eu bati na parede Adeus Beleza E devo te pegar ali no meio É, quando você tá naquela frestinha ali, ele pode te agarrar Tá faltando mostrar a roda, entendeu? É, dá umas pedinhas mesmo Quando eu boto a câmera, eu pergunto que ele não vai Aquele é um maluco fugindo Rapaz, eu não sei se tá fugindo, mas... Tá aí, entra aí Tá na bruxa Vai ser o caminho dele e você é o seu O maluco já tá desempregado, sem dedo, ainda tá fazendo o que aí, velho? Vai ser bem perigo também Vai ter dois dedos no país também O mínimo, bota dois dedos não Ele podia ter sido esperto pra dar as duas dedos no bolso e levar pro hospital depois É, dá pra costurar De boa Mas não, cara É, dá pra esquivar algumas coisinhas As coisas anteriores Na parte esquerda Não deu certo Tem não Tem não Tem Só que tipo Ele para e recupera a lua Não Demais Então vai que se morre, né? Que tipo isso aí? Nesse caso, ele não tô rodando, mas... E aí, Victor? Boa noite, Victor Boa noite, Victor Boa noite, Victor Beleza, cara? E aí, Victus Beleza, Victor? Não, mas é outro Victor É Victor Imagina o Victor Mas o Victor também tá aí É, eu falei que o Victor também tá aí Boa, já passou Zelda, né? Já, já foi, cara Foi o jogo anterior Acabou a... Aproximadamente 35 minutos atrás Aqui eu vou tentar... É... Dibrar o Chris de novo Existe chance dele me pegar naquele buraco ali? E é uma bosta, porque você perde muito tempo Rolou um pouquinho de League of Age, velho Tô mandando o que, velho? Tô mandando o que, velho? Tô mandando o que, velho? Tô mandando o cu Aro mandando Aquilo ali é... foi outra coisa, velho Aquilo ali foi... Não foi rage, velho Não foi rage, velho Não foi rage ali Foi tipo, ah, velho É, foi um putaço Aquilo ali foi tipo, ah, velho Droga Eu vou nem fazer de novo Sem possível Que mentira, velho Foi aquilo Foi basicamente aquilo Quantas palavras você fez Poxa vida, velho Com outras palavras Que chatice Com outras palavras, mais uma vez Essa é a animação mais rápida de servir as cores Agora a gente vai pra parte dos fusíveis Molhou, faz Que a gente precisa pegar uma chave Batavidas Eu acho que esse filme é meio de 200% Talvez... Não é ideia, velho Só sei que existe 200% putaço Vai aparecer um cara aqui na frente Que eu vou tomar um hit Deboche Esse cara é Highlander, tá ligado? Ele toma tesourada, machadada E fica de boa depois É o cara mais resistente também Cicatriza a Instagram Esse cara é só O que o Maldós tá falando O Maldós tá falando O Maldós joga com sete animais Vai, 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 vai E esse mundo só tem coisa Tá rolando Durante um ano novo inteiro Ele jogou daqui É legal que tipo Ele dá um tapa em você Mas depois ele sai da sua frente também Isso é muito interessante É corredor polonês, porra O cara só de direito é um tapa Tudo isso acontece com essa coisa de Um corredor polonês tem direito com um putaço O cara que ele tira a caixinha dele ali Tem gente que adora aqui Eles gostam do caractere, né E tipo O que gosta do caractere? Alimento A gente responde Acho que daqui Um e outro Se acabar a sua bateria Tipo, o Night Vision ainda funciona, mas ele é muito fraco também. Por que você gostou do Night Vision, Waldo? Você não gravou o cenário inteiro, cara? Um jogo para momentos como esse aí, que eu não consegui entrar na foto. Mas tipo, já vem, né? Que nossa. Não perde tempo, né? É, não perde tempo. Você podia usar o Vale Bom Hack de aumentar o gama também. Clássico jogo. Trocar aquela paleta, né? Vou trocar aquela paleta. Ele tava ganhando de algum jogo, né? Pra facilitar. Fora, ele vai dar outra coisa, né? Só sei que eu vi ele... Só sei que eu vi ele dar só pro Shilohk duas vezes, no último chefão do El. Em duas vezes ele fez a mesma coisa. Eu acho que nem ele bala. Falto na cara dele. Acho que ele viu. What? Você tinha outra pilha? Sim. Eram três? Sim. Tinha aquela que ele falou naquele momento com as duas. Eu pensei que ele só tinha a que ele tava usando e a outra. Não, tipo, era a que já tava na câmera e mais duas que tava no computador. Pô, só usou a pilha câmera, velho. Câmera boa essa? Ah, maravilha. Tá com isso. Ah. Essa parte aqui, eu tenho que abrir rapidamente essa porta e correr logo. Porque esses inimigos são hit-kill. Mostrou um só, mas tem três ali. Porra. Ele tá te perseguindo? Não, não. O objetivo é você passar por aquela porta ali e ir pro fundo da sala. Que eles não te perseguem, não. Aí tem agora uma das partes mais legais do jogo, que é quando você perde a câmera. Deixa ela cair. Não, não. Ah, você tem que gastar um pouco da bateria toda, velho. Vai ficar sem problema mesmo. Não, mas ele quer voltar pra pegar. Tem que voltar pra pegar. Não, assim, velho. Você vai embora retardado. Cara, é hit-kill, velho. Ah, é importante, velho. Tipo, se você tentar... Tá tudo bem escuro aí. Se você tentar passar e diz não, tá muito escuro pra você ir. É aquela coisa, né? Se deixasse de eu morrer, pelo menos a sobrevivência vai ficar rico, né? Vocês vão até que horas hoje? Hoje é... Até daqui a mais... Quanto tempo, Waldo? 20 minutos. WR é quanto? 51. Então daqui a... 15 minutos, galera. Ou melhor, 14. Não, 13. Porque ele já vai virar. Tem que ser... 50, velho. Tem que ser baixo, tem que ser 50. Foi mal mundo. Foi pra gente dar sorte, velho. Tem que chegar um high five! Aí você olha pra sua mão, né? Aí você olha pra sua mão, né? Aí você olha pra sua mão, falta no dedo e fica... triggerado. 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 Não. Rapaz, isso é muita mão pra uma câmera, velho. Será que você é palhasca? Aquele legal que tu faz com o dedinho, né? É. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Não. Não pode. Aí... Ela passou por tudo isso comigo. Porém, agora que eu vou abandonar. Tá melhor. A câmera cai assim e fala assim... Não! Vá ser lindo! Wilson! Wilson! Agora é o momento que ele só quer dar um vazado, hein? Você pode sair daqui... Agora ele já tá... Não aguenta mais, hein? Lutador de judô, né? Pô, calma, pô! Ele pegou a câmera, né? Ele nem viu a vafaninha que a galera faz nem... Sucesso, hein? Eu não vi a churrasqueira, né? Não vi a churrasqueira. Você viu esse gemido dele aí, mano? Que sexo, hein? Tipo, você só passa se tiver com luz. Mas se você quiser, você passa a ser ativada na câmera. Vai ficar lá pra você corrigir. Puxa o barzinho lá e também. Basicamente. 007. Aí, Golden Night total, hein? Agora a gente passa por uma parte de um corredor e vai entrar no outro duto. E adivinha quem vem aparecer lá no fundo? Acho que é o Chris, hein? Será? Será? Deu pra ver ele já, mãe. Aí no final não é. Tem que esperar aí. Nós estamos vendo. Trolladinho. Sato inquieto. A galera tá tringarada aqui com o Moça Caixão. Sato Caixão. Sato Caixão. Continui. Continui. Tá bom. Dá pra fazer. Sato vai incomodar o pessoal. Vai soparar no cara quando descer, né? Vai morto ser a queda. Amorto ser a queda, né? Ué! Chama o Sakura. Sakura. Aqui a gente vai pro... Como é que eu chamo? Cinema no Maricor? É o cinema. Memeinha. Cinemeinha. Tem óculos. Mas vaza novinha. Ele tá feliz que foi só os dedos, velho? Tá. Cinco centímetros pra esquerda e é outra coisa, né? Não, cara. Um jogo de terror que o cara costou caldo. Ninguém falou disso. Ninguém falou disso, velho. Ninguém falou disso, velho. Ninguém falou disso, velho. Aí você vai, larga uma dessa aqui pra galera ficar com medo em casa, velho. E aí não fica bom, velho. Todo mundo se protegeu agora. Você tem medo de isolir, você tem medo de fantasma. Agora medo de perdoar você também. Não, 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 não. Esse cara ele te trola e sai por esse lado aí. Sai. Como ninguém sabe. Porque olha o que tem aqui. Ou sem bolt, velho. Tipo, como é que ele passou aqui, mano? Ele só passou, bicho. Na pergunta. Na verdade, não dá pra saber se realmente é o mesmo cara porque tem uma chave que eu vou pegar agora e tem um cara sentado. Sentado? Pelo lado dela. Meio. Verão. Você tá jogando o ginte, velho. Ele jogou ginteado, tá ligado? Eu arrumando pra gente. Ó o Paulo se alí eu arrumando. É hora do Paulo. Na hora. Ele não vai ser aceita. É isso. Vou aproveitar agora. Essa chave a gente vai usar pra acessar e não te mandar. Eu não enfia a chave muito rápido. Ele tenta abrir a porta lá de cá, mas passa meia hora que tu não acertava. Ele é aquele cara que foi botar a HDMI atrás da TV sem olhar. Isso é bruxaíra. Aqui a gente vai entrando nessa porta. Aquele cara que desdobra o lençol e joga o lençol. E ele tá na vertical, na horizontal. E agora a gente vai pro... A salvação do Padre Márcio. Meu Deus! Ele quer que você registre tudo isso, mas eu sou do contra e vou ficar de costas. Ao longo dessa piadinha, foi muito sem graça. Eu não vou mostrar o que pode ser visto aqui, porque tá cedo ainda. É brutal o que tá mostrando atrás, né? É brutal o que tá mostrando atrás, né? É brutal o que tá mostrando atrás, né? Não quero ligar no churrasco. Poxa aí, velho! O horário não permite não, Baldo. Não permite não, velho. Mas o horário de verão, os caras já passaram nas 10. Ah, então tá. Olha aqui, ó. Beleza! Olha a flag. Espera aí, velho. Mostra a mão. Agora mostra a mão. E os dedos? Não perdeu nada ainda. Se bem que aquele ali parece que foi arrancado. É, ele não tisa o dedo, né? Ele coça. O cara foi tão cansado ali, velho. Ele... O lote twist. O lote twist. O cara tá cortado ali, velho. Não, não, não. Tá na metade, né? Tá no dedo errado. Eu vou te perguntar um negócio mais tardinho. Eita. Eita. Vai rolar. Terminar aí vai rolar, velho. Vai rolar. Não, é antes de terminar. Onde tem? É... Teve uma programação especial pra essa GGF aí. Só com os últimos lançamentos do momento. São os hits do verão, né? É. Quem sabe na próxima rola que ele chove a Light, né, Sato? Oi? Quem sabe na próxima rola o chove a Light, né? Talvez. Que isso? É. Ah, não acredito. Eu não fui. Não. Stars! Stars! NARS! VIP WR! Dá pra pegar isso pro lugar. Baldo muda de jogo e o cara tá perseguindo ele ali. NARS! Ele só escolheu esse jogo aí porque o cara parece nele, entendeu? O melhor é que quando você morre o jogo te dá duas baterias. Mais duas, né? A lenda que você já viu. Easy Game, velho. Pepsi May! Pepsi May, meu Deus! É aquele cara que tá correndo, pô. É Pepsi May sem roupa, né? Os caras, na verdade, eu tô seguindo ele pra pegar o autógrafo, velho. Vai ser a história do jogo. Ele tá reclamando as fotos. Tá citando o jogo dele. Ele tá usando a câmera pra registrar o lugar que tem as máquinas pra poder... Esse lugar aí é o centro de teste da Coca-Cola, né? Não, a grande verdade aí é que você entrega a Pixar numa internet. Você ferrou muito. Não, 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 não. Isso porque você, tipo assim, pediu um pepperoni, aí você levou outro sabor errado, né? Chegou lá, chegou lá, tipo, rucla, pensando em rucla. Você tá... Não, não, rucla não, cara, precisaram morrer. E aí só pode sair depois de pegar o pagamento, né? Exatamente. Porra, isso daria um rucla, tiver esse tempo de terror. Pior que tem. Algum filme deve ser assim. Não, tem mesmo. Tem uma porcaria de um jogo horrível que é assim. O cara vai entregar tudo que você se faz. O que é que é o Zed? Ela é entregadora, né, velho? Saca de terrorzinho também. E aqui é o último cenário do jogo, que é o laboratório. Nevado. Vai ter um jogo de droid ainda. Como sempre, todo jogo de terror terminando no laboratório, e aí quando chega no laboratório não é mais terror. É, não. Vira sci-fi do nada. Todos os resistíveis são assim, velho. Chega lá no laboratório não dá mais medo. Não, um do dois ainda é bom. Um do dois ainda é bom. Um do dois ainda é bom. É tudo claro. Igual oного impact. Ah, que legal. Um do dois ainda é bom. Ele está assistindo as outras. Não, é para poder o chat ir além do meu mover no loose. É tudo claro é igual no pecado atroico Velho. Como é que ele estácanar esse finalzinho aqui. Aqui, aqui também. Vem, quando a gente estava pilotando ela rádio e ele estava pilotando ela aqui do lado. Devemos assistir tantosações da TV e oしまatório do Link, e o Shao. Estamos assistindo um streaming junto com umaouble virada em cima do espectáculo virado. Só para ver o chat no meio não é tão divertido. Bem, como é que esse cara sempre chega antes mesmo? Eu não dei mesmo, só tô falando Na verdade, eles são vários Stop! Aí do nada Que bosta é essa, velho? Do nada! É um stand, é tipo isso Ah! Não é dele, velho Não é dele? Não, vai ser Ele ainda não consegue ver, caralho Ele não liberou o stand dele, só quem tem stand para ver Exatamente Como é que o cara entrou ali, velho? Nem cabe Fecha a B Que merda daquela? É só uma faculdade, né? Aí você vai no jogo e não sabe o que é aquilo, tá ligado? Tipo assim, o jogo você fica assim Ah, é uma crítica religiosa Ah, então a ficção científica do nada é de cuspidos Ah, tá bom Isso aqui não é grint não, cara É diversão Esse Esse é o responsável Pelas pesquisas da Murkoff E sim, tipo Ele é um cara muito velho Extremamente velho Ele tem partendo da mão Ele tem partendo da mão? Tô doido, velho Um, dois, três É porque um dedo é muito torto E aí, Hugo É muito bizarro Aqui, Guigo Você tá vendo esses caras mutilados aqui, né Guilherme? Agora, o que você imagina que seja isso aqui, Guilherme? Eita Eu sei, eu sei que é o intestino, cara Mas vamos deixar subentendido que é outra coisa Ele tá muito bem posicionado pra seu intestino Capa Olha o saco ali em cima Cara, para de olhar pra esse quadro, ele tinha que ir no quadro Dá uma sacada na beleza Nossa O que é aquilo, velho? Algum bicho comendo mamilinho, velho? É um corpo Um corpo? E o cara Ai! Onde não? Fica só falando perto Aí não Aí não Mais embaixo Pô cara, explica qual é a razão dele ter feito isso pra ele Que é o Val Deve estar falando, mas ninguém lembra Ele era filho de Jojo Ele era filho de Jojo Ah, entendi Ele era daquele jeito E o esconderijo faz um suplex em alguém, né? Ele é o pulo Aquele aqui dentro de mim Com anime, velho Ah, eu esqueci Aquele que você não falou, né? Que a minha paraplégica é só porra, é? Ah, é A função dela faz um suplex em alguém A minha paraplégica? Não diga, por favor Eu não quero ver sobre isso, velho Angel Beats Angel Beats Ela é uma paraplégica desde desde a minha imagem Nossa, brilhante Ela morre Era um paraíso Um paraíso amor Não, não Não, não Ela mora um sucesso Não é Ela morra Ela morre Enquilha Ela morra Não vai dar não. Porque não vai dar o quê? É 13, porra. Mais três segundos pra zerar, Walter. Caralho, Ana, te explica o quadro, velho. O que que tem no quadro é o cara chupando uma milimbo? Ok, velho. Tá, mas é aquele cara que mostrou o nome de Jack. Ah, verdade. Ele é o que, rapaz? Mas ele é uma águia. Ele é um cara que metiu dentro do ovo. Na verdade... Ele é inspirado. O cara que tem o fígado comido... Essa história é bem, velho. Não é... Prometas é brother e os seus filhos. É. Mas não é bem aqui, né? É um corvo comendo um mamilo. É, mas não a válvula. Na verdade, não era meio mamilo, eu tava puxando a pele ainda, mas... Do not turn the válvula. Do bobo. Do bobo. Já sai o que faz. Essa última parte é bem de boas. É bem agora ou não. É só... É bem agora ou não. O que eu gosto dessa aí que eu dei laboratório... É uma experiência do Globo Chances. Sim. Aquele cara que tá ali dentro daquele... Aquele Globo ali... É o que tá... Fez esse wallride e apareceu esse espírito aí, digamos assim. Como é que esse espírito existe? Nerva. Nerva. Mas, tipo... Tem a ver, cara, comendo uma X. É o bloco do jogo, tá, né? São os Patriots eles, né? São os Patriots. O que? Tô na escada da Batragea, né? Até a escada é finita, só botar uma Snakeita. Eu pensei que eu queria... Dizem que se você... Aqui aparece Hideo Kojima, né? No Sprite daquele velho, né? É, tipo... O modelo daquele coron é o Kojima, né? Falando em Konami, fuck Konami, né? Tem pouco fuck Konami. Tem pouco tempo aí pra eu pegar... Pra ele aprontar com o WR, Valdo. Já era, né? Manda aquele grande que ninguém perdeu aqui. Vai sair... Vai sair uma matéria de patinco desse jogo, né? Pois é, né? Tá triste. Já imagina se é uma co-mindio no cara, velho. Não tem como fazer ele. Ele só põe no papo na gala. Ele só pode fazer na gala. Ele só pode fazer na gala. What the fuck, velho? O que o Guerra falou? O que? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aquele que a gente vai ter que ficar comendo bala todo dia. Que isso! Que isso! Que... Aqui já é o finalzinho. Pra que descer escada, se podemos tomar dano. O cara faz parkoura, sabe que tem que cair no rolamento. Como é que funciona aí? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que foda-se! Me bate! Você vai me mover mesmo assim? A câmera tá aí, velho. Ele tá matando os caras pra filmar, é isso mesmo? Não, mano. Ele ativou o da gala. Tipo, o Miles matou o hospedeiro do Walrider. Aí o Walrider, antes de ser extinto, ele entrou no corpo do Miles agora. Aí o próprio Miles virou o Walrider, tá bom? Aí ele ganhou a cidade dele. Sim, você ganha a cidade de fora. Ah, finalmente! Então... Depara da casa. Agora é só cair fora. Sua grande companheira aqui, né? Tomar umas quedas aqui. Quer atacar pegando agora, velho. O maluco se fala, o maluco se fala o jogo inteiro, só que apica agora, velho. Não, você recebeu um robô, você não corre. O maluco se fala isso aí, tem que me pintar. É, né, velho. O cara tomou um monte de embaixadada a hora inteira. Só dando o que você tá fazendo. Ele só fez o tapa, velho. Ele só fez o tapa, velho. Só de cadá-la. Falta tampouco. Ele ainda vai cair duas vezes, mas o tempo é na primeira queda, porque na segunda ele vai sozinho, vai sozinho. A gente não faz mais nada. Então, você vai apertar? Quer que alguém aperte aí? Eu aperto. Quando... Tipo, o tempo é quando a gente perde o controle do personagem. Então, é o próximo. Rairo! 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 Quanto é seu tempo, Valdo? Melhor tempo? 53 e 22. Rairo! Se não fosse a morte, né? Muito bom, velho. Se fosse a morte... Acho que ainda era uns 54, mas tipo uns 54 e 5. O que? Você morre? É, os caras matam, porque assim, ele manda... O doutor manda você desligar a vida do Billy achando que o Walrider vai sumir, tá? Mas aí ele fala, não, ninguém pode saber. Porque tem muita gente da Murkoff viva ainda e não quer deixar que isso bota até ninguém. Mas aí rola um massacre porque ele não sabia que... O próprio repórter virou hospedeiro. Aí ele sai matando todo mundo, saca? E você vê a parte final na DLC, saca? E é o que que rola? Hã? E é o que que rola? E é o que que rola? Aí tipo, enquanto isso... O repórter, na forma do Splinter, sai matando todo mundo. E quando você joga na DLC, ele te ajuda, saca? Porque ele sabe das intenções do cara da DLC. Ele não mata, ele mata... Tipo, quem ele importa, ele mata. Menos o cara da DLC. Então basicamente, todo mundo que te saiu nesse jogo, você vai estar matando no próximo? É, digamos assim... Ele tá dando um pisco-tapa de volta, né, galera? Tipo, é... Ele tá devolvendo tudo, tá ligado? Ou quase tudo, porque alguns já morreram. É de uma... É de uma vez aí, velho. É de uma vez aí, velho. É de uma vez aí, velho. E aí, velho? Que considerações, cara? Foi muito bom, foi muito bom. Tirando a morte, a run em si foi muito boa. E sobre o evento em Civaldo. Sobre o evento em Civaldo. Sobre o evento em Civaldo é muito legal, velho. Tá cada vez melhor. Isso aí é isso, Samuka. O ex-GGF, sim. O ex-GGF mesmo. O ex-GGF mesmo. O ex-GGF mesmo. O ano que vem, né? Vamos participar da primeira mesa aqui. Muito bom, velho. Próximo EGF, sim. Onde é que eu venho essa cara? Vou fazer o Necroteno assim. Eita porra! Toda! Eita porra! Toda! Eu não consigo zerar com o Conda quando vai fazer esse vídeo. Não consigo jogar com o Conda. Três passos explode o boneco e você, tá? Qual as considerações? Foi que eu cheguei ali atrás da água, né? Tudo bem. Eu peguei a ganhar um pra fazer a água dele, né? Fiquei apaixonado ali. Viu aqui pela janelinha lá na mesa, né? Exatamente. E para a próxima, a GF e Salto. Você tá se preparando? Estou. Será que tem o meu watch lá? Será? Speed Run de duas botes. Toda! Ou é de Halongi, tá ligado? Toda! Mod tutorial. Speed Run de Dota, de Lowellus, tá ligado? Toda! 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 Sei lá, matar 50 bots rápido. Não, Dota também é assim, é. Se você for nada, e o seu herói ainda está destruindo o Tretas. Aí o melhor herói que tem que escolher é o Major's Pocket. Bom, cara, você tem um objetivo final pra escolher, né? É. Cara, você tem que escolher um rival próximo. 100%, velho, demora pra caralho. Não, não tem. Geralmente o pessoal faz até padoar, né? É, aí você pode até pagar a casa. Pode até pagar a casa, alguma coisa assim. Então, né, galera, isso aí foi... Outlast, o último jogo aqui nessa GGF. Fora o último jogo. Fora o último. Muito obrigado aí a todos que compareceram e assistiram a GGF de novo. Espero que tenha sido divertido pra todo mundo. É isso aí, boys. Alguma coisa a ser considerada? Diz o seguinte, velho. É... Te agradecer a todo mundo que assistiu. Continue assistindo o canal da Espedida de Brasil, que a gente tem muita coisa aí pra trazer pra vocês. Continuem assistindo, que tem... Não sei se alguém pode colocar aí a agenda, mas a gente tá trazendo conteúdo regular aí pro canal toda semana, então... É todo final de semana, né? Normalmente sexta, sábado e domingo. É, normalmente sexta, sábado e domingo. Essa semana em especial não teve na sexta, mas... É, sábado e domingo é... Sempre tem alguma coisa. Acho que é certo. Então, confiram aí sempre, que vai ter sempre conteúdo novo pra todo mundo aí. É isso aí, galera. Muito obrigado, pessoal. Didi. Valeu. Um abraço. E até mais. Arrê! Falou! Arrê! Ó, ó. Ai que luz que o cara não consegue fazer no jogo. O cara não joga assim, ó. É. Foi assim, né? Foi assim.